Tudo bem meus amigos, canal Fora da Gaiola, Ricardo Fernando, no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto aqui que pode ser problema para você, o seu vizinho, presta atenção isso aqui para você não perder seus fáceis, olha aí, gente o que acontece quando você tem vizinho, olha aí, deixa eu tirar o zoom, ó, soltei eles lá, ó, tá vendo aqui, para onde que eles vieram, para o viveiro, de cá, por quê? Tem vocalização, é, aqui de forpos, ó, tá vendo o forpos aqui dentro, ó, olha lá, eu tenho forpos aqui dentro, olha, você tá aí ver e ver, né, curiosinho, então gente, o que que acontece, se você tiver vizinho, ó, o outro tá aqui em cima aqui, ó, o azulzinho, e tem mais um verde, se ele já não entrou aí, porque tem uma entrada ali, tipo da deles, ó, tá vendo? Já pode até ter entrado aí, então vocês tem que ficar muito ciente disso aqui, cidade, vizinho, e eu tô no meio do mato, sou vizinho de mim mesmo, olha lá, meus vizinhos lá, ó, olha aí, tá vendo? Aí, se você tá na cidade e tem uma espécie que tem no vizinho, o seu vizinho vai pegar o seu passarinho, pode ter certeza disso, ó, tá vendo aí? Aí, ó, eles saíram, ó, eles saíram, deixa eu ver se eu consigo filmar, lá, lá, depois daqui a casa, lá do fundo, lá atrás, o segundo telhado lá, eles saíram lá daqui a fundo, né, e tá a vocalização raiz lá, sintonizando eles lá, mesmo assim, eles estão entertidos com esses de cá, Vieram pra cá, beleza, moçada? Então, fiquem cientes disso aí, pra não sair fazendo isso aí a toca de caixa, que é, não vai dar certo, ok? Olha aí, o problema do vizinho, ó, tá vendo? Ó, vieram pra cá, se é um vizinho, ele vai pegar muito fácil o passarinho, mesmo sendo um passarinho bravo, ó, tá? Porque foi atraído, eu tenho dois casais aqui, ó, tava chovendo, eu coloquei eles aqui pra voar, ó, ó, e esses dois casais vocalizam o suficiente, são casais mais velhos, inclusive, isso é um fator de atração, ó, dois estão aqui, tem um terceiro foco verde, que tá rodando por aí, não sei se já voltou pra lá, mas tá aqui, ó, Então, eu tive até que, porque vai dar briga se entrar, coloquei aqui um, uma tampinha pra não deixar ele entrar, ele vai ficar aí até cansar, gente do céu, tem mandarim aqui, ia dar com pau, ó, aqui dentro, tem quatro filhotes de mandarim, é, não sei mais nem o que é que eu faço, Então, é isso aí, gente, fica atento, ó, porque, ó, vizinho atrai mesmo, ó, aí eles lá, beleza? Fica de olho, aí eu vou perder a passarinhada toda, hein? Aí não adianta ser bravo também, porque o vizinho chega ali, ó, põe um alçapãozinho, se você tiver canário belga, que tiver canário belga perto, vai atrair na hora, com certeza, O forpos é muito atraído por aves mais velhas da espécie dele, tá aí, belga, se tiver belga perto, vai atrair, tá? Seu vizinho, eu acho que qualquer espécie, né, gente? Então, fica bem ligado aí nisso aí, avalia bem o ambiente, antes de começar num negócio que pode não dar certo, né? Falou, abraço pra vocês! Hoje eu deixei sair três forpos, tá? Dois verdes e, aliás, dois azuis e um verde. Esse azul já voltou, já entrou, o outro tá lá, naquela lonjura lá, ó, vizinho, vizinho, entendeu? Quando eu tinha canário belga, fazia isso aqui com canário, aquela casinha lá, ó, Tá vendo a caixa d'água ali, ó? Ali é do meu caseiro, ele tinha canário belga, várias vezes minhas aves foram pra lá. Então, se liga aí no lance, entendeu aí, gente, que isso não pode ser um negócio a toque de caixa, isso não é, isso é um negócio que você tem que planejar o que você vai fazer, pensar direitinho, né? Onde você mora aí, tem condição, muitas vezes não vai ter condição, beleza? Um abraço pra vocês aí, que todo mundo com saúde aí, fica com Deus!